E o repórter Luciano Neves vai chegar por aqui para trazer para a gente um giro esportivo. As meninas do Andebol de Cascavel voltam a jogar pela Liga Rende Feminina, né? E os garotos do voleibol vão ser os anfitriões da etapa final do Paranaense Sub-19. Cascavel vai sediar a última etapa do Campeonato Paranaense de Voleibol Sub-19 masculino. Os jogos vão ser realizados aqui no ginásio Sérgio Mauro Festugato. O time da ABB Cascavel vai ser o anfitrião nesta etapa derradeira do Estadual e faz dois jogos nesta sexta-feira. O primeiro deles às 10h15 da manhã contra a Araucária e à tarde então enfrenta o Círculo Militar de Curitiba. Cascavel venceu nove dos 16 jogos que fez até agora nas etapas anteriores do Estadual. É o quarto colocado na tabela e já está garantido para a fase de quartas de final. Esta manhã os garotos fizeram o último treinamento antes da etapa do Estadual e eu conversei com o Rafael Murilho, que é auxiliar técnico. Ele projetou então esses dois confrontos contra equipes que Cascavel já venceu no Estadual e quer melhorar a posição na tabela porque no sábado já tem o confronto de quarta de final e semifinal. Depois a decisão vai ser na manhã de domingo. Confira então a entrevista do Rafael Murilho. A gente ainda tem dois jogos da fase classificatória com Araucária e Círculo Militar. Jogos que a gente já venceu e a gente tem esperança e expectativa de vencer de novo para ficar melhor colocado ainda na tabela para melhorar os nossos confrontos de eliminação. A gente teve a honra de trazer para casa, tentar contar com o apoio da nossa torcida para a gente brigar dentro de casa por esse título. Enquanto os meninos jogam em casa nessa etapa final do Estadual, as meninas da ABB Cascavel têm um compromisso lá em Chopinzinho neste fim de semana em mais uma etapa do Estadual Feminino Sub-19, mas da segunda divisão. A equipe cascavelense faz dois jogos nesta sexta-feira. O primeiro deles às nove e meia da manhã contra a Guarapuava lá no ginásio Dionísio de Bona. Depois à tarde, às cinco e meia, tem um confronto contra a equipe da casa, a equipe de Chopinzinho. Lembrando que Cascavel então está na segunda divisão do Campeonato Paranaense de vôleibol Sub-19 Feminino. Ainda aproveitando esse giro esportivo, vamos falar da equipe de Andebol de Cascavel, que tem um compromisso na noite desta quinta-feira contra a Blumenau pela Liga Rende Feminina. A equipe joga às sete da noite contra a Blumenau lá em Santa Catarina. O time viajou ontem, já está por lá. E a Mirelle mandou um vídeo falando, projetando esse confronto contra a equipe de Blumenau. Cascavel, que já fez dois jogos pela Liga Rende Feminina, sofreu duas derrotas, então hoje busca a primeira vitória na competição. Confira. Estamos nos preparando para o jogo que acontecerá às nove horas aqui em Blumenau. Estamos focados no que a gente vem fazer no nosso trabalho. Espero que vocês assistam daí o nosso trabalho e torçam muito pela gente, tá? Com notícias do vôleibol e do Andebol, Luciano Neves para o Taroba Esporte. Obrigado. Obrigado.